Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Relíquias Históricas que está trazendo para vocês essa moeda vulcânica, a moeda mais procurada do real, mais disputada, mais cobiçada entre colecionadores até antigos, tem muitos colecionadores antigos aí que está faltando essa moeda nos seus álbuns de coleção moeda DH do ano de 1998, alguém lembra? Alguém já viu? Alguém já pegou? Muita gente, muita gente, principalmente as mulheres devem ter pegado essas moedas e repassaram essas moedas sem ter e nem tomar conhecimento do valor dessa moeda uma moeda dessa, flor de cunho, vale mais de 600 reais, pessoal, tá? Vou passar o valor para vocês no catálogo, vocês verem então trouxe ela para relembrar aqui que muita gente, esse ano mesmo, já peguei duas moedas dessa uma aqui no Rio de Janeiro, né? Uma lá em Minas Gerais, num garimpo, o rapaz já abriu um cofrezinho para mim e de cara peguei uma moedinha dessa, minha velhinha, mas tá lá com ele lá, entendeu? Então é difícil, mas não é impossível, tem moedinha dessa que tá rodando por aí Brasil afora então fiquem de olho que de repente uma dessa pode cair na mão de vocês quero deixar uma dica a todos vocês também, não esqueçam de dar uma olhadinha na minha descrição todo vídeo na descrição, deixo dicas importantíssimas e principalmente o link do meu novo canal Memórias Históricas que hoje vai ter um vídeo sobre o vulcão La Palma das Ilhas Canárias, não perca pessoal o link desse vídeo está aqui na descrição desse vídeo aqui então vamos aos valores de catálogo dessa moedinha sensacional aí então deixa eu mostrar diretamente aqui deixa eu buscar logo aqui, ó então é uma moeda de 50 anos de direitos humanos, níquel e alpaca, peso dela, então o valor dela 600 mil peças cunhadas, ela vale MBC 250, soberba 450 e uma flor de cunho, 600 reais pessoal só que pegar uma moedinha dessa aí pessoal, não vai vender por 50 reais, por 100 reais de preferência é bom guardar, que essa moeda daqui a alguns anos em qualquer estado vai valer mais de mil reais mesmo MBC, mesmo usada, mesmo gasta, vai valer mais de mil reais porque, sabe por quê? porque cada vez está aparecendo mais colecionadores sabe o que vai acontecer? sempre vai faltar essa moeda na coleção de muita gente lembra aqueles alvos de figurinha que você dava 500 figurinhas por causa de uma que faltava para o seu alvo? você pegava aquele dinheiro do lanche e comprava aquela figurinha então para completar seus alvos de moeda muita gente faz loucura por causa de uma moeda dessa então se você tem, você guarda é dinheiro em caixa ela pode ter vindo para a tua mão sem investimento nenhum sem você ter investido e ela se torna um investimento rentável na tua mão se você souber utilizar certo pessoal? obrigado a todos, forte abraço fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo não esqueça de ficar de olho nas moedas de troco pessoal